Olá, olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Cláudia e este é o Prazer da Cozinha. Hoje vou-vos ensinar a minha receita de Lemon Curd. Lemon Curd é um curd de limão, exatamente como disse o bolo, traduzido na letra. É um creme de limão, que tem muitas finalidades para rechear bolos, para fazer sarcos, para utilizarem como se fosse uma compota, com panquecas, com waffles, com torradas, enfim, tem mesmo muitas finalidades, é fácil de fazer e eu vou-vos ensinar-vos tudo num instante. Para começar, vocês numa cassarola vão-me colocar a manteiga. Eu estou a usar 75g de manteiga sem sal, como vocês já sabem, eu utilizo sempre manteiga sem sal, a não ser que seja mesmo alguma coisa muito específica, porque a minha manteiga é sempre sem sal. Adicione também o açúcar, são 160g de açúcar, um açúcar branco normal, cristal, refinado, e também o sumo e a raspa de 2 limões. Eu estou a usar 2 limões médios, não são muito grandes. Levem ao lume e deixem lá ficar em lume branco apenas para a manteiga derreter e o açúcar dissolver-se completamente. Assim que estas duas coisas acontecer, vocês recebem do lume. Entretanto, à parte, batem 3 ovos e adicionam uma pitada de sal. Eu gosto de adicionar sal para equilibrarmos aqui os sabores. É verdade, isto é uma receita doce, mas com uma pitadinha de sal, ou seja, se a puderem não, se calhar não a vão mudar, mas se não a colocarem, vocês vão achar que lhe falta ali qualquer coisa. E eu vou usá-la para ali um certo equilíbrio nos sabores. Vocês batem os ovos muito bem e depois de a vossa manteiga e vossa açúcar estar pronto, vocês vão adicionar os ovos em fio à mistura de manteiga, açúcar e suma e raspa de limão. Em fio muito devagarinho, como eu mostro no vídeo, sempre, mas sempre, sem parar de bater. Isto porque os ovos estão frios, a mistura está quente. Quando os ovos entram em contacto, começam imediatamente a bater. Se vocês não estiverem constantemente a batê-los, vão ficar com ovos mexidos ali por meio da outra mistura e também não é nada disso que nós queremos. Portanto, nunca parem de bater os vossos ovos enquanto adicionam em fio e muito, muito devagar a vossa mistura. Depois de estar tudo completamente incorporado, aquilo que eu fiz foi passar esta mistura, antes de encurtar, por um passador. Não precisa ser um passador muito fino, eu uso em um colador absolutamente normal. Simplesmente, vocês vão garantir que se algum pedacinho de ovo acabou por cozer, o que pode acontecer. Ou se houver aqueles pedaços de limão ou alguma rasta maior de um bocadinho. Vocês assim têm a certeza que vão filtrar essas coisas que nós não queremos, que nós no fim queremos um creme muito suave. Levem a vossa mistura ao lume novamente, lume brando, até ele encurtar. Eu utilizo sempre uma espátula para ir mexendo, para conseguir chegar a todos os cantinhos da minha cassarola. Isto porque ele tem tendência a colar e a torrar. Mas, pelo meio, pode acontecer que vocês notem que a vossa mistura está a ganhar grumos. Está a ficar assim com um aspecto não cremoso. O que eu lhes aconselho é que vocês pegam no vosso fouet, no vosso batidor de varas, dão a batidela manualmente, e até tudo ficar outra vez incorporado e cremoso. E depois continuam com a vossa espátula a mexer, até que o vosso creme vai encurtar e vocês vão retirá-lo do lume. O que eu fiz de seguida foi colocar o meu creme a arrefecer um bocadinho. Coloquei a película aderente em contacto com o creme, que é para enquanto ele arrefece, não ganhar aquela pele que depois fica por cima e depois nós vamos misturar e ficam os aces, enfim, fica mesmo muito feio. Então, coloquem sempre a película em contacto com o creme, para ele arrefecer e não ganhar a tal pele. Com o nosso lemon curd pronto, frio e guardado dentro do frasco, podemos pôr-lo no frigorífico, porque ele aguenta-se lá muito bem durante umas 2 ou 3 semanas, sem problemas de arrefecamento nenhum. Depois, finalidades para o lemon curd. Como eu vos disse no início do vídeo, vocês podem fazer muitas coisas com ele. Podem utilizá-lo como se fosse creme pastoleira, rechear bolos, fazer tartes de fruta, utilizar como panquecas, comer com panquecas, como waffles. Há uma coisa que eu gosto muito, que é colocá-lo em iogurtes naturais. Justamente com os iogurtes naturais, coloco uma colherzinha de lemon curd, que vai adestrar o iogurte e, ao mesmo tempo, aromatizá-lo de limão, fica uma delíquida. Outra das minhas sugestões é, por exemplo, juntá-lo a um lado de onilha, aquele lado de onilha que já vos falei aqui no canal inúmeras vezes. Vocês se juntarem lemon curd a esse lado vão ficar com algo especial mesmo, podem ter a certeza. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam, deixem o vosso like, o vosso comentário, com os sugestões, com opiniões do que é que gostariam de ver aqui pelo canal. Compartilhem com todos os vossos amigos e, se ainda não são inscritos, então não se esqueçam. Escrevam e ativem o sininho para receberem as notificações. Se, entretanto, experimentarem esta receita de lemon curd, tirem fotografia e compartilhem-a no Instagram com a hashtag O Prazer da Cozinha. Já gostam-me pelas redes sociais? Adicionem-me. No Instagram encontram-me como Cláudia Ralha, no Facebook, Pinterest e Twitter como O Prazer da Cozinha. Adicionem-me e digam-me que vêm do YouTube, que eu gostava muito de a vos ter focado. Entretanto, eu despeço-me com muita amizade, muito carinho e ficamos com o encontro marcado para o próximo vídeo. Até lá!